Bom dia! Mais um vídeo, hein? Hoje vamos apresentar aqui o Camping CCB de Paraty. Camping Clube do Brasil de Paraty. Então vem comigo aí conhecer mais esse camping. Mas antes vamos lá, vou tentar dar um parecer aqui para vocês da localização. Vocês estão vendo que a entrada do camping está aqui. A praia do Pontal é logo aqui na frente do camping. E eu vou andar até ali para mostrar para vocês onde está o Centro Storage. Aquela esquina ali, cheia daquela cerca viva ali, verde, ali é o CCB. Nós estamos aqui na ponta da praia, na Praia do Pontal, onde tem essa barreira de pedras aqui. E onde é a entrada do canal de Paraty, onde fica estacionada os barcos que fazem os passeios. Está vendo a igreja ali, do outro lado? Ali já é o Centro Histórico. Então você está bem localizado, do lado do Centro Histórico, na frente da Praia do Pontal. E o CCB ali na esquina ali. Então você entrando aqui pelo camping, você tem aqui a portaria que não é 24 horas a portaria. A portaria funciona das 7h às 23h. Então programe o seu horário de chegada. Aqui é a portaria, onde fica o guarda-parque, o guarda-camping. Do lado da portaria, está aí a bateria de tanques, o pessoal lava a roupa. E tem um banheiro masculino e um banheiro feminino ali atrás. Vamos conhecer o banheiro. Vou filmar um lado aqui, porque os dois lados são iguais. Aqui tem uma ducha no meio. E aqui o outro lado é espelhado. É igual, está vendo? Tem um privativo. Um box com chuveiro elétrico. As piazinhas. É bem antigo, é bem antigo. Dá a doa pra você ver o liquidório que tem aqui. Só. E os dois lados, os dois lados são iguais. Olha, tá vendo? Mas vamos lá, vou sair aqui do banheiro pra poder explicar pra vocês. Essa bateria de banheiros aqui é da primeira construção do CCB. Tanto que você vê, ela é integrada, esse banheiro é integrado junto com a portaria. Porque quando começou aqui, o camping é um camping bem pequeno. Olha, eu vou virar aqui pra vocês verem. Tá vendo? A rua aqui, vai até o final lá, onde está a ponta da Hilux. É um quarteirão. Tem um anelzinho viário aqui dentro. Então o camping era muito pequeno, nasceu pra ser um camping só de barracas. Não era um camping pra receber esse trailers e motorhomes. Mas com a decadência que o CCB entrou, acabou que eles abriram, começaram a abrir as sessões. E hoje isso daqui praticamente é um loteamento de trailers. É o que mais tem aqui. Depois da evolução daquela construção, eles já bem instalados aqui, eles fizeram essa bateria de banheiros que está aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Que é o que eu mais gosto do CCB. Porque é um banheiro que nasceu pra ser banheiro de camping. Em estrutura, em formato, em distribuição, pensado pro campista da forma que, acho que melhor atende. Então bora lá, vamos ver. É antigo, é muito antigo a construção. Um figurado pra ser banheiro de camping. Deixa eu acender a luz aqui. O que eu acho mais legal é essa história de você ter lá, tá vendo? Chuveiro, chuveiro elétrico. Você vê que é bem antigo, né? Azulejo de amarração, velho. Tá vendo que tem uma diferença de nível pra parte molhada, pra parte seca. Então você consegue entrar aqui pra tomar seu banho. Tem a cortininha, você fecha. Outro negócio que eu acho importante, ó, ganchos. Pelo menos quatro ganchos. Porque você sempre vem com a sua roupa velha que você vai tirar. A roupa nova que você vai colocar. Você tem que pendurar a sua LCC com as suas coisas. Então, tipo assim, no mínimo, todo banheiro de camping tinha que ter pelo menos quatro ganchos, né? Mas é isso. Você tem aqui separado, ó. Área molhada de área seca. Tem alguns CCBs que tem até tipo um banquinho de madeira. Que fica aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Que é pra você ainda poder sentar, colocar sua meia, colocar sua roupa. Eu acho muito legal isso, né? Então, tamo lá, ó. As pias, né? Uma pia até grande. Mictório. E o privativo. O privativo é isso aí. E, ó. Todos com papel higiênico. E um detalhe, vou mostrar aqui pra vocês verem. É papel higiênico do bom. É tipo neve, sabe? Ó. Porque é difícil até isso a gente não ver nos campings, né? Saindo aqui do banheiro. Aqui na parte de trás do banheiro, você tem o lava-pratos. Fica meio escondidinho. Mas o lava-pratos tá aqui, ó. Tem seis. Seis. Seis lava-pratos, ó. E mais um pouco de tomadas, ó. Aqui. 220 volts. Tá atrás do... Tá atrás dos banheiros. Consegue atender aqui um pedaço ainda dessa área aqui que tem na lateral do banheiro. O que ele tava falando pra mim é que, às vezes, o pessoal usa aqui porque foi feito essa régua de tomadas aqui, ó. Bem na... Aqui na cara da bateria do banheiro, tanto do feminino quanto do masculino. Então, às vezes, o pessoal acaba pondo barraca aqui nessa área aqui na frente dos banheiros. Ou aqui na lateral dos banheiros, ou aqui na frente também dos banheiros. Porque campista, onde tem um cantinho, acaba colocando a barraca, né? Vou ir andando aqui, dando a volta nele pra vocês perceberem como é que é. Dando uma olhada aí nos trailers que já estão estacionados aqui. E vou explicar. Porque muita gente tem dúvida de como funciona o CCB. O CCB é uma associação. Onde você paga uma anual, todo ano. Que gira em torno de mil e alguma coisa. Porque a mensalidade mensal é uns 130 reais, mais ou menos. Você pode pagar por mês pra ser o associado. E você, como associado, você paga em torno aí de 17 reais pra diária, por pessoa, pra poder ficar na rede do CCB. Como funciona? Quando você é convidado, você paga duas vezes o valor do associado. Que nem eu tô pagando aqui. Tô como convidado de um associado pagando 16 reais. Quando você não é associado, você paga três vezes o valor do associado. Então, deve sair em torno aí de uns 54 reais, 55 reais. Como funciona? Às vezes, tipo assim, quando você é associado, você é associado, o seu título vale pra sua família inteira. Então, tipo assim, pra mim, que sou sozinho, talvez a diária de 35 reais, ela vale muito mais a pena do que eu ser associado. Ou, de repente, pagar o preço cheio de não associado. Pela quantidade de vezes que eu vou usar o CCB. Agora, pô, se você é uma família de cinco, seis pessoas, se você fizer essa conta, de repente, a partir do sétimo ou do décimo dia, vale mais a pena você comprar o título e pagar preço de associado na diária. E poder usar ainda isso durante o ano em outros lugares, ainda vai sair mais em conta. Aí, a conta fecha, é mais vantagem você ser sócio. Agora, talvez no meu caso, que é mais esporádico, e eu sou sozinho, talvez não vale tanto a pena. Então, essa conta você tem que fazer pra ver se ela casa, no seu caso, na sua família. O Marquinhos da Macamp, ele tem uma reportagem a respeito disso na Macamp. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, se vale a pena ser sócio do CCB ou se não vale a pena ser sócio do CCB, a partir de que conta isso entra e isso vale a pena. Então, entra aí no link e dá uma informada se você se interessou. Aqui dentro ainda do CCB de Paraty, a gente tem uma cantina, que ela tanto dá abertura pra rua, quanto dá abertura aqui pra dentro do CCB. Tá vendo? A cantina tá aqui, a entrada é por aqui. Certo? Visto, essa é a cantina. Então, vou continuar andando aqui e eu vou mostrar, porque assim, ficou que, de tantos trailers que tem estacionado aqui, as áreas livres que acabou sobrando aqui, poucas pra colocar a barraca, acabou que aqui no fundo do CCB, acabou ficando essa área aqui mais aberta, que é onde tem poucas tomadas, mas com sombra pra as pessoas colocarem em barracas, tá vendo? Eu tô, eu tô, eu tô parado ali, ó, naquele cantinho ali, porque o ponto de tomada tá aqui, ó, no pé dessa árvore aqui, ó. Aqui a elétrica é 110 volts, ó. E assim, ó, não é muito bem protegido, na verdade é uma régua, ó, você vê que já tá até bem cheia de areia, né? A outra é muito perto aqui, ó, tá no pé, tá no pé daquela antena ali, ó, com um saquinho plástico, tá mais protegido. E você vê, é pouca tomada pra atender uma área relativamente grande, porque em temporada, quando isso daqui fica cheio, aqui fica, esse pedaço, esse pedaço todo aqui, fica tomado de barraca. E o que tem pra atender eles de elétrica aqui nessa região aqui, é exatamente aquele ponto de tomada que eu mostrei pra vocês ali, e esse daqui, ó, que tá no pé dessa antena aqui, ó. Também mais uma reguinha aqui. Uma elétrica assim que eu senti no meu carro, que eu tenho percebido aqui dos lugares que a gente vai, sempre que tem muita gente pendurada na elétrica toda do camping, toda vez que eu chego, eu ponho meu carregador pra carregar a bateria do meu carro. E se a elétrica da geral do camping não tá boa, ele não consegue dar os 13 volts que precisa dar pra carregar meu carro, consegue dar menos, vai sempre ficando ali 12, 12,5, vai praticamente só mantendo a carga do meu carro sem conseguir dar os 13, 14 volts que precisa. Mas, conversando com o Marquinhos, e esse trailer é o trailer dele aqui, tem a apresentação do trailer dele quando ele tava na Adventure Fair, eu fui lá, eu fui lá apresentar o trailer dele, então, se não conhece, entra lá pra conhecer esse 330 aqui, é um trailer bem pequenininho, bem legal. E ele tava me dando umas dicas aí muito legais sobre como tá, através de transformador e através de estabilizador de voltagem, uma configuração que você sempre vai ter disponível no seu carro aí, os 13, 14 volts que precisa, ou, de repente, até ligar a ar-condicionado que precisa, é uma puta de uma sacada que eu acho que quase ninguém pensa a respeito disso, eu vou dar a dica aí pra vocês. Mas também eu vou deixar aqui um outro gancho aqui, ó, não se esquece de baixar o aplicativo da Macamp, pra você tá aí sempre ligado aí, onde tem ponto de apoio, onde não tem ponto de apoio, onde dá pra você fazer um wide camping, aonde dá pra você descobrir onde tem um camping novo. E tá sempre ligado aí nas reportagens novas que ele coloca, sempre vai sair lá no aplicativo da Macamp, baixa aí, que essa é uma dica, assim, especial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, essa foi a apresentação do CCB de Paraty, é uma modalidade diferente dentro do campismo, que poucas pessoas conhecem, essa história de ser associado de um grupo de campismo, né, CCB é Camping Clube do Brasil, é uma forma diferente, é uma forma bem antiga, porque isso é de 1960, 1970, vem dessa época, essa cultura foi onde, foi quando se implantou essa associação. Então é isso, trouxe aí mais um pouquinho de conhecimento pra vocês aí, e até o próximo vídeo.